Em primeiro lugar, e porque sou membro da 5ª Comissão no Parlamento de 5ª Comissão que aborda a área da saúde, queria desejar ao Dr. Pedro Ramos e à sua equipa, a equipa do Cesar Am, um bom trabalho e que estes primeiros momentos já foram bastante positivos e espero que continue nesta senda positiva. Mas queria também falar aqui uma questão que acho que é fundamental e vou tentar ser breve, que é a questão do novo hospital. Não podemos esquecer, é verdade, os cuidados primários, que é uma área que temos que apostar cada vez mais no futuro, mas acho que a aposta no novo hospital deve estar acima da dialética política. O novo hospital deve ser um designio da Madeira, de todos os partidos. Não deve haver aqui diferenças de opiniões. O novo hospital é necessário e o novo hospital tem que ser construído na Madeira. Mas é fundamental também explicar exatamente o processo que tem que ser passado em relação a esta matéria e é importante que saibamos explicar às pessoas lá fora o que se tem passado nos últimos tempos. Ora bem, o que sabemos atualmente é que houve notícias de notícias de jornal, capas de diários e jornais em que havia confinanciamento de 50% para o novo hospital. Meus caros companheiros, eu já venho a refletir sobre esta matéria há muito tempo, nós não podemos continuar a ser tratados como portugueses de segunda. Nós teremos três unidades hospitalares a serem construídas no território continental que são apoiadas a 100% pelo Estado. Mas aqui temos que arranjar os outros 50%. Pois muito bem. Mas vamos lá ver. Olhamos para o orçamento de Estado e vimos exatamente o que é que lá existe. Zero euros no orçamento de Estado para a construção do novo hospital. Ora, meus caros, 50% de zero é zero. E não há volta a dar quanto a esta matéria. O Sr. Caso Pereira pode fazer a demagogia que quiser em relação a isto. Mas indo nesta senda, que é sermos tratados como portugueses de segunda, eu vou dar o exemplo desta questão de pessoas que perderam as apetiações. Pessoas que são vítimas de uma calamidade como foi os incêndios de agosto passado. Vamos lá ver. O Governo Regional e o PSD, Sr. Presidente, já tremendo. Só mais um minutinho. O Governo Regional e o PSD alertaram o Estado que, a não criar uma exceção para os apoios à apetiação no âmbito do programa Pro Habita, nós íamos deixar 30% das famílias de fora. Não nos ouviram. Resultado, 30% das famílias. Se a nossa proposta não for aprovada, não está de fora dos apoios para a apetiação. Mas há uma questão muito simples e é isto que eu quero vos alertar para vermos como nós somos tratados realmente por portugueses de segunda. O PSD Madeira e os seus deputados na Assembleia da República apresentaram uma proposta em que era necessário que o IVA aplicado às famílias para a recuperação das apetiações fosse o IVA mínimo. 5%. Significa que o IVA, que não é a nossa responsabilidade da região, o IVA é que é cobrado na Madeira, fica nos cofres da região. E vejam lá que a Madeira comprometeu-se... A proposta da Madeira era cobrar... Caro companheiro, agradeço. Só mais um segundo e já termino. Isto é importante, Sr. Presidente. Isto é importante. Isto é importante. E nós nos comprometemos que os 5% nós estávamos dispostos a... E bem porque são pessoas que são vítimas de uma calamidade que era 5% em relação à recuperação das apetiações. E o Estado diz-nos... Não, não. Os senhores são obrigados a aplicar 22% porque nós assim o exigimos. Isto é tratamento de segunda e nós não somos portugueses de segunda. Viva o PSD, viva a Madeira.